Smurfão, será que a gente consegue um profite louco, velho? Vamos lá, Smurfão. Primeira coisa. Quem quiser entrar no csgo.net, a pessoa usa que cupom, Smurfão? Usa o cupom King, né, pô? Cupom King dá quantos porcento, Smurfão? 40%. 40%. Cupom King dá 40% de bônus. Eu acabei de depositar. 340 virou 774. Vamos lá, Smurfones. 474. O que que vira? Paracord é a meta, né? Vamos ver a Paracord mais cara. Vou ver a Paracord mais top. Fez? Uhum. Então vamos fazer 1%, 1%, 15% e dale. Então vai, 1%. Só pra tirar a zica. 1% de novo. Não deu. Dale. Quantos? Nossa. E agora é a Chibata, Smurfão. Ai. É nossa, Smurfão, velho. Eu descobri a estratégia, Smurfão. Ela veio nova de fábrica, StatTrek. Ela vale 3 mil. God, God. Olha quanto que ela vale, Smurfão. Olha aí. Tem 770, nossa. 3,777. 7,777. Parece que tem pouco azul ali, né? Parece que tem pouco roxo. Eu não sei, 97. Talvez um 92, 91. Qual que é float, não? Float, 0.06. 83%. Smurfão. Se fosse uma 63, a gente pegaria 95. Mas aí veio o 2 pra sacanear o rolê. 1.746. 3,777. Menos 3,777. 2 mil reais de puro lucro. De profite, mano. Puro lucro. Tá maluco? É o cupom King, Smurfão. Cupom King. 40% de bônus. Sabe por quê, Smurfão? A gente depositou 340, correto? Correto. O nosso aprimoramento foi de 395. 295, 300. A gente gastou o bônus que o cupom deu pra tirar a zica e te batamos na faca corretamente. Essa é a estratégia. É isso, velho. Deu bom. Tiramos uma faquinha de quase 4 mil reais usando o cupom King no CSGO.net. Por culpa de todo o suelo, mami me engañas otra vez, de semana te da letra, volve a tu escultura.